Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Ergonomia e Ginástica Laboral e vamos dar sequência aos nossos estudos falando sobre os principais quadros de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Quais são os acometimentos principais que acontecem hoje em dia? O que nós temos aí nos seus conceitos? E claro que tudo é dependente da natureza do trabalho, né? Se o trabalho ele é de predominância sentado, se o trabalho é de predominância em pé, se o trabalho tem alto nível de repetição, né? Então tudo isso leva-se em consideração para os acometimentos de quadros que nós temos hoje na literatura. Então nós vamos começar falando sobre a epicondilite, a inflamação dos epicôndilos do cotovelo. Nós temos aqui o código do CID, né? Ou seja, código internacional da doença. E a epicondilite é um processo inflamatório nas inserções dos tendões dos músculos flexores de punho e dedos, essencialmente epicôndilo medial, e músculos extensores, essencialmente o epicôndilo lateral, tá? E nós temos muitos tipos de trabalho em que a epicondilite é bastante evidente. Inclusive nós temos na literatura o chamado cotovelo de tenista, né? Onde a fisioterapia esportiva trabalha na reabilitação, tratamento desses atletas, bastante comum em virtude do alto número de repetição de movimentos exagerados, né? Que sobrecarregam a região do cotovelo. Então a epicondilite, ela pode ser lateral ou medial. Então pessoas que trabalham com preensão manual, as pessoas que trabalham com extensão dos dedos, de forma repetitiva, estão susceptíveis a esse distúrbio. E ainda é importante salientar que nós temos o nervo ulnar que ele é bem próximo, ele é bem próximo à região lateral do braço e é muito sensível o nosso cotovelo a esse nervo ulnar. Tanto é que quando você bate o cotovelo sem querer, dá aquela sensação de choque, aquela sensação de tremedeira, aquela sensação de formigamento. Justamente porque passa o nervo ulnar muito próximo à região lateral do cotovelo, é muito sensível essa região, por isso potencializa-se então quadros de epicondilite. Ok? Nós temos também um outro quadro bastante comum que se chama bursite, né? Bursite que também tem o seu CID, né? Um CID diferente da epicondilite, que é uma inflamação que acontece geralmente na articulação escapulomeral devido à fricção ou à pressão que ocorre na articulação do ombro, né? E nós temos movimentos muito específicos que são mais propícios, né? Que levam com maior probabilidade a esse quadro, como por exemplo a abdução do braço, né? Como por exemplo a elevação acima da região do ombro, das mãos acima da região do ombro. Então as pessoas que utilizam-se desses movimentos no seu trabalho estão susceptíveis à inflamação da bursa, como vocês podem ver aqui na imagem. Então aqui a região da bursa, ela inflama, dói e causa então problemas graves à saúde, né? Então por exemplo, em movimentos altamente explosivos, que exigem força e velocidade ao mesmo tempo, como por exemplo aqui, num jogador de voleibol, essa velocidade com essa força pode levar a esse quadro. Os trabalhadores que utilizam ferramentas, né? Como martelos, serrotes, que utilizam de movimentos repetitivos e com muita força e muita velocidade, também podem ter esse quadro de dor, né? No caso a bursite, em virtude da inflamação da bursa, ok? Nós temos também, pessoal, a tendinite, né? A tendinite, que dependendo do local onde ela está, né? Porque o corpo humano tem vários, tem dois, então acomete o corpo todo, pode acometer em qualquer parte do nosso corpo. É um exercício muscular excessivo, né? Em geral encontrados em membros superiores, mas também pode acontecer de se ter quadros de membros inferiores, né? Mas a grande maioria dos casos é em região superior. E a tendinite, ela recebeu, né? Uma grande atenção aí nos últimos anos, em virtude do boom dos computadores, né? Da utilização dos computadores no ambiente de trabalho e também no nosso dia a dia, certo? Então, por exemplo, as pessoas que trabalham com o computador, se não tomarem cuidado, se não fizerem os ajustes ergonômicos do seu ambiente de trabalho, podem levar a inflamações nos tendões e causar sérios problemas. Então, como vocês podem ver aqui nas imagens, né? Nós temos esses quadros podendo ser localizados em qualquer parte do corpo, seja superior, seja inferior. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, nós temos o ajuste ergonômico aqui do mousepad, que faz com que o punho se mantenha em posição neutra, para que o mouse seja utilizado adequadamente, assim como o seu encosto. Perceba como esse trabalhador está com o seu segmento superior, o seu braço direito, perfeitamente ergonômico para conseguir desempenhar as suas funções de trabalho, mantendo-se, né? Lá os princípios da biomecânica, que diz que a articulação deve estar em posições neutras, na verdade. E em caso, né, de não se atentar a essas posturas, a esses movimentos, pode levar a um quadro de tendinite, a uma inflamação em qualquer parte do corpo, seja superior ou inferior. Então, os digitadores estão fortemente submetidos a esse quadro de dor, tá? Nós temos também a tenocinovite. A tenocinovite também é um quadro bem preocupante, porque é uma inflamação da bainha sinovial, do tendão, que causa muita dor, causa creptação, causa rubor e calor no local, e também causa a perda de movimento, ou a incapacidade de movimento, que nós chamamos de incapacidade funcional. A função dos dedos, a função da mão, né, perde-se e pode irradiar até para o braço todo, né? Nós temos quadro bem comum, né? Então, é um quadro típico, que acontece em alguns tipos de trabalho. Nós temos também, como por exemplo, o dedo em gatilho. O dedo de gatilho é quando existe, né, uma dificuldade na extensão do dedo. Geralmente acontece no dedo médio da mão, né? Mas o dedo em gatilho está vinculado, então, com a extensão do dedo. As pessoas que trabalham com movimentos excessivos de preensão manual e extensão dos dedos podem estar susceptíveis a esse tipo de situação. Então, o que acontece, né? Acontece que o abdutor longo do polegar, o extensor longo do polegar, essa região que está vinculada ao polegar, inflama, né, causando essa incapacidade funcional, causando essa dor, né? O que pode, então, levar até mesmo à restrição de movimentos, né? Então, as pessoas que trabalham com pesos, que trabalham em carregamentos, que trabalham com preensão manual o tempo todo, né? Alguns atletas, como, por exemplo, aqui, lançadores de martelo no atletismo, também acontece em virtude, né? Como, por exemplo, nessa imagem, o martelo masculino, ele é bastante pesado, não é verdade? Ele é bastante pesado. Então, imagina um atleta que faz esses movimentos o tempo todo, né? Além das rotações exageradas aqui do tronco, né? E também nós temos movimentos de ombro na fase de molinete, por exemplo, né? Que pode levar até, inclusive, a tendinites e até mesmo a bursite. Então, esse quadro da tenocinovite, vinculado ao abdutor longo do polegar, é bastante preocupante. E nós temos também, né, o dedo em gatilho. O dedo em gatilho, como vocês podem perceber, né? O nódulo de tendão inflamado forçando para o interior da bainha. O que acontece, então? Faz com que o dedo automaticamente se flexione. E essa flexão, né, é bastante complicada, porque para estender o dedo novamente é bem difícil, causa muita dor, o que forma, então, um movimento aí parecido com um gatilho. Por isso que se chama dedo em gatilho, né? No inglês, o trigger finger. Então, as pessoas que possuem esse quadro não conseguem fazer a extensão de alguns dedos. Mais comumente em dedo médio e no dedo indicador, tá? Então, esses são os principais quadros que nós temos, né, de distúrbios osteomusculares, dependendo da natureza do trabalho e das atividades que nós desenvolvemos, né? E um bom programa de ginástica laboral, bem instalado, bem planejado, bem estruturado, aplicado e avaliado, pode evitar, pode tratar os principais acometimentos ocupacionais. Na próxima aula, nós vamos ver as etapas de elaboração de um programa de ginástica laboral e vamos ver também como, então, a ginástica laboral pode auxiliar na saúde do trabalhador. Ok, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.